Pois é, pessoal, temos uma boa notícia para você que percebeu que a saída para o Brasil é o aeroporto. Infelizmente, as notícias que a gente tem recebido do desgoverno do Molusco levaram muita gente a imaginar que essa é a única saída mesmo vazada aqui, enquanto a gente ainda pode, enquanto não é proibido. Portugal resolveu facilitar o visto de residência automático para brasileiros. Isso quer dizer que você pode pegar um avião para Portugal e acabou? Não é bem assim, não. Ainda tem uma burocracia, mas vamos entender o que é isso daqui, porque não deixa de ser uma boa notícia para quem está pretendendo meter o pé daqui. Essa notícia foi sugerida por JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E eu quero avisar a vocês que esse vídeo está sendo patrocinado gentilmente pela Estrobel e Santos América, que é uma agência justamente que faz essa parte de vistos e imigração e green card, tanto para países da Europa, como Portugal, por exemplo, quanto para os Estados Unidos. A gente vai botar um enquete comercial deles mais adiante nesse vídeo. Eu agradeço pela oportunidade do patrocinador. Pois bem, qual que é a história aqui? Os imigrantes brasileiros, de acordo com esse novo decreto, essa nova medida, já vão ganhar automaticamente. Na verdade, não são só brasileiros. Está qualquer pessoa da comunidade de língua portuguesa. Então também o pessoal da África e coisa e tal que estiver em Portugal vai poder regularizar a sua situação de forma muito simples. Toda a comunidade de países de língua portuguesa, a CPLP, estão autorizados a residir em Portugal de maneira automática. E essa informação foi dada pelo governo português no dia 19, então há poucos dias atrás. E, segundo eles dizem, existe uma quantidade grande de imigrantes lá em Portugal. Só de brasileiros tem 234 mil pessoas por lá, chegados recentemente. E isso daqui é uma maneira de você facilitar a coisa, facilitar o visto de residência. Repara, você ainda não está tomando nacionalidade portuguesa, não é isso. Você tem simplesmente autorização para morar em Portugal. Se você estiver empregado ou prestando serviço com carteira assinada em terras portuguesas. Então, ou seja, para você ter direito a esse benefício da autorização para morada automática, você precisa estar empregado lá em Portugal ou prestando serviço com carteira assinada lá em Portugal. Então não é também automático, senão você pegar o avião daqui para ir para lá. Essas coisas são sempre muito complicadas. E daí que é importante realmente você ter alguma assessoria para fazer esse tipo de coisa, se você acha que é esse o momento de fazer. Então, para fazer isso, tem um cumprimento, é necessário um modelo de documento e coisa e tal, algumas taxas a serem pagas, parece que a taxa vai ser de 15 euros. E você tendo essa autorização, facilita você alugar um imóvel lá em Portugal. Você tem autorização para morar em Portugal. Isso é um empecilho que muitos brasileiros enfrentam lá em Portugal. É difícil você alugar imóveis em Portugal, justamente porque tem toda uma burocracia e o pessoal lá de Portugal fica muito receio de alugar para brasileiros, porque não são incomuns os casos de brasileiros que enfrentam dificuldades lá. Daí não pagam aluguel e depois fogem de volta para o Brasil. E aí o proprietário lá que alugou o imóvel para o brasileiro acaba ficando na mão. Então é compreensível que exista algum receio por parte do proprietário português de alugar para brasileiros. Infelizmente isso é uma realidade lá. Você tendo pelo menos autorização para morar em Portugal já é uma garantia a mais. Talvez te ajude a conseguir isso. Mas isso não é um único problema não, tá? Tem vários outros problemas. Até para quem é de Portugal mesmo é difícil alugar imóveis lá, simplesmente porque tem muita demanda, muita gente querendo alugar e tem pouca gente disposta a alugar imóvel por lá. Isso é um problema que aflige vários países na Europa. Portugal não é diferente, né? Então, veja, isso daqui ajuda você a ir para lá e coisa e tal? É, ajuda alguma coisa. Isso resolve todos os seus problemas? Posso pegar um avião agora e ir para Lisboa? Não, calma aí. Essa coisa é muito complexa, tem um monte de outras coisas que você deve avaliar nisso aí. Não é uma coisa tão simples assim, né? Inclusive tem muitos casos de brasileiros que estão passando dificuldades enormes lá em Portugal porque empregos lá, Portugal é um país relativamente pequeno, não tem uma economia tão grande quanto a economia brasileira. Arrumar emprego lá não é uma coisa tão fácil assim. Então, assim, é um processo complexo. Não é simples. É possível, é perfeitamente possível você ir para Portugal e morar lá, né? Tem muita gente que faz isso e vai com muito sucesso e você ganha uma vida de primeiro mundo num país em que você não tem um corrupto de nove dedos comandando o país, já é muita coisa. Ainda é um governo socialista lá em Portugal nesse momento, mas pelo menos não é um ladrão corrupto como Lula, né? Mas isso que eu falo, se você está procurando realmente sair do Brasil, seja para Portugal, seja para os Estados Unidos, a melhor coisa é você conversar com alguém que entende desse assunto, que já tem todos os meandros para tirar os seus vistos, todos os tipos de vistos que existem, tudo que você pode fazer dependendo da sua necessidade. Dá uma checada nessa informação aqui da Estróbio e Santos América, que é o nosso patrocinador desse vídeo. Eu não entendo. E vocês brasileiros? E eles gostam dos escritórios de imigração que contratam? E Toros de Globo. E Toros de Globo não sabem nada sobre imigração. Além disso, existe este escritório de imigração que fornece informações online de um caro Tesla. Os Teslas não têm nenhuma ligação com a imigração. É por isso que nós americanos preferimos a Estróbio e América. É o único escritório de imigração onde você só paga o contrato integral após a aprovação do Green Card. Eles só ganam quando você ganha o Green Card. Manda um WhatsApp para eles. Pois bem, e além disso, lógico, além de Portugal, você pode considerar outros lugares. Os Estados Unidos, tipicamente, em termos de emprego, é muito melhor. Porém, é muito mais difícil conseguir o visto nos Estados Unidos. Portugal, a verdade é a seguinte. Como Portugal é um país muito deficitário, não tão diferente assim do Brasil nesse sentido, mas tem uma diferença grande que lá em Portugal você tem uma população envelhecida, que é o típico da Europa. Aqui no Brasil a nossa população também está envelhecendo, mas ainda não estamos no nível lá da Europa. E aí você começa a ter aquele problema que tem um monte de aposentado para ser sustentado por uma pequena classe trabalhadora. Então Portugal quer muito gente para trabalhar lá. Só que o pessoal vai para lá, é difícil arrumar emprego, o imposto é muito alto, o imposto de renda é muito alto, todos os impostos são muito altos, tudo é muito difícil de conseguir. Existe sim algum grau de preconceito contra brasileiros lá, não é alguma coisa insuperável, mas você tem que levar isso em conta você indo para lá. Enfim, é algo a se considerar. A grande vantagem de Portugal é que você não tem a barreira da língua. A barreira da língua é pequena, é muito fácil você se adaptar ao português de Portugal, você vai entender a maior parte das coisas por lá, não vai ter dificuldade nisso. Essa é a coisa mais tranquila. Também é um país que tem um clima não tão diferente aqui do Brasil. É lógico, é mais frio, é mais temperado, não é tão quente quanto aqui, mas não chega a ser como, por exemplo, Boston nos Estados Unidos, com invernos rigorosíssimos e coisa e tal, que realmente exige um grau de adaptação diferente. Lá nos Estados Unidos você tem a opção de uma economia muito mais vibrante, de uma economia que permite você crescer muito mais fácil. Em compensação, conseguir o visto lá é mais complicado, é algo que você vai ficar com mais incerteza jurídica lá, vai conseguir, não vai conseguir, coisa e tal. Mas pode ser a melhor opção. Tem alguns tipos de visto lá para os Estados Unidos que são bem interessantes. Conversa com o pessoal lá do nosso patrocinador, eles têm algumas ideias ótimas para quem quer ir lá para os Estados Unidos, algumas possibilidades que dependendo do seu tipo, se você tem curso superior, se você tem algum tipo de especialização na área tecnológica e coisa e tal, eles podem oferecer alguns serviços interessantes nessa área. Essa área de visto e nacionalidade é extremamente complexa. É muito difícil você tirar a informação só por vídeo na internet, só por pesquisa. O ideal realmente é você conversar com alguém que entenda do assunto para te assessorar. Além do que, lembra, você mudar de país é uma mudança bem radical. Não subestime isso. Não ache que você vai mudar para Portugal ou vai mudar para os Estados Unidos e vai continuar agindo como você age aqui no Brasil. A cultura é diferente, o local é diferente, o custo de vida é diferente. Tudo isso precisa ser levado em conta nessa decisão. Mas, no final das contas, diferente não quer dizer necessariamente pior. Ao contrário, muitas vezes diferente é melhor. Muita gente que vai para os Estados Unidos fica assustada de poder deixar o carro sem proteção e coisa e tal. A chance de ser roubada é pequena, pode andar à noite na rua sem problema. Mas mudanças para o sentido positivo. Portugal também ainda é assim relativamente seguro em comparação com o Brasil. Mas, enfim, tem os lados positivos e negativos. Eu vou ficar aqui pelo Brasil mesmo. Eu já estou velho, já estou acostumado aqui com o Rio de Janeiro. A verdade é que eu desanimo dessas coisas de mudar muito. Mas, sinceramente, se eu fosse jovem aqui no Brasil, uma das coisas que eu me arrependo é de quando eu era jovem, quando eu tive a oportunidade, eu não ter picado a mula daqui. Porque, por mais que o governo esteja melhor nesse momento, ah, o governo Bolsonaro foi um pouquinho melhor, vamos supor, Lula sai agora, entra um outro cara melhor e coisa e tal. Mas, meu amigo, a gente nunca está longe aqui no Brasil de um governo catastrófico, tipo Collor, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Ou seja, não tem jeito. Aqui é só uma questão de tempo até o colapso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.